A cena do desembarque em Normandia, no filme Resgatando o Soldado Ryan, com certeza está entre as cenas mais icônicas na história do cinema. É uma verdadeira aula de cinematografia. No entanto, eu gostaria de focar em apenas um aspecto, como a cena começa e como ela termina. Esta é a cena inicial. Depois disso, temos o caos do desembarque e a batalha para tomar a praia. Finalmente, a cena conclui da seguinte forma. A cena do desembarque termina como começou. Este tipo de estrutura é chamado na crítica literária de inclusio, ou estrutura envelope. Quando lidamos com literatura, encontramos o inclusio quando o final ecoa o começo, seja diretamente através da repetição de um refrão ou frase, ou de maneira indireta repetindo um grupo de palavras ou o tema geral que foi abordado no início da sessão. Encontramos o uso deste recurso literário diversas vezes na Bíblia, tanto em narrativa como em poesia. Por exemplo, no caso do Salmo 118, que inicia com Um caso de inclusio de caráter mais indireto seria o primeiro relato criativo em Gênesis 1, que inicia apresentando Deus como Criador e conclui repetindo a mesma ideia. As palavras Elohim, Deus e Barach, Criar, só aparecem juntas nesta sessão, nos extremos, gerando o inclusio. Mas qual a função do inclusio? Em primeiro lugar, sua característica mais evidente seria delimitar uma sessão. Com a repetição, o leitor tem a sensação de finalidade. Outra função, que talvez seja mais indireta, seria que o inclusio aponta para o caráter transformativo da leitura. Ao repetir o que foi dito no início, lemos as mesmas palavras, mas as lemos de forma diferente. As palavras são as mesmas. O leitor, não. Fomos transformados no caminho. De certa forma, encontramos o inclusio em toda a narrativa, através da estrutura do enredo, como exemplificado na pirâmide Freitag. Temos o estado inicial, seguido da complicação. No clímax, temos a mudança, seguido da resolução e o estado final. Na resolução, retornamos ao estado inicial de estabilidade e ordem. E ao olharmos para a narrativa bíblica como um todo, encontramos essa estrutura. A história inicia no Jardim do Éden, com o criador e criatura vivendo em harmonia e paz. E conclui com a mesma cena com a nova Jerusalém representando um novo jardim, onde criador e criatura vivem em um lugar sem pranto e sem dor. Retornamos aonde começamos. O começo e o final são os mesmos. Mas o importante é o que acontece entre aqui e lá. Entre o passado e o futuro. Essa estrutura literária nos faz viver essa realidade. Toda vez que nos encontramos com uma história, aquele que começou a leitura não é o mesmo que a terminou. Somos transformados junto com os personagens. E essa transformação é o centro de toda a narrativa. Sabemos qual será o final. Mas de certa forma o caminho importa mais que o destino. É lá que nos encontramos com os desafios e os sacrifícios que exigem nossa transformação. É lá que enfrentamos o desconhecido. E o retorno ao lar só é significativo do que encaramos a jornada. Retornamos ao filme. No final ele retorna à cena inicial. Agora sabemos quem é o idoso no cemitério. Caminhamos com ele pela história. A cena é a mesma. Mas a vemos com outros olhos. É difícil não se emocionar. A visita é um olhar para trás para o personagem. Para o sacrifício e a transformação que ocorreu no caminho. A dúvida dele é se ele foi um bom homem. Se de fato o caminhar o transformou. A resposta de sua esposa é positiva. A história termina. Mas nossa vida continua. Vivemos nesse durante. Trilhando o nosso caminho. Estamos entre esses dois polos. Do começo e do fim. Resta caminhar e deixar que a jornada transforme o caminhante. Resta caminhar e deixar que a jornada transforme o caminhante. Resta caminhar. Obrigado.